E outra coisa, né? A gente vai falando sobre estilos de jogo, essa coisa de punir, e vocês acreditam que dá pra existir um time que é nêmesis do outro? Porque, por exemplo, a gente tem no CBLOL, Red Vorax. Vorax já ganhou seis vezes da Red no primeiro split. No primeiro split foram sete confrontos. Seis vezes a Vorax ganhou. Uma vez a Red ganhou somente. E na época lá do circuitão ainda foi praticamente a mesma coisa. Então, assim, pra vocês existe estilo de jogo que bate completamente em outra equipe. É uma questão psicológica, de já vamos jogar de novo com eles, vamos perder de novo. Dá pra ter, na sua opinião, Kaká, um time que sempre vai vencer o outro, sempre vai sair com o pé na frente? Ou essa situação, por exemplo, de Vorax e Red, envolve muito mais do que gameplay? Alugou um apartamento na cabeça dos jogadores da equipe da Red? Cara, eu acho que existe sim. Não que você vai perder sempre, mas tem times que tem muita dificuldade de jogar contra outros. Muitas vezes por causa do estilo de jogo do time, por causa de, sei lá, lane phase. Alguma coisa do time que ganha, o time não consegue bater, tá ligado? Tipo, e eles sempre tem o mesmo problema. E eu acho que no caso de Vorax e Red, talvez tenha um pouco disso. Eu acho que a Red é um time que eles conseguem muita vantagem na lane. Eu acho que a Vorax é um time que não deixa isso acontecer. E no mid-game, eu acho que a Vorax é bem melhor que eles. Então, acaba que a Red não consegue criar vantagem e a Vorax, tipo, acho que ele joga muito confortável contra a Red. Então, por isso que os jogos, eu acho que favorecem muito a Vorax. E foi justamente o que eu trouxe até na transmissão, chefe, essa questão aí. Porque a Red, ela se dá muito bem porque todos ali jogam a lane muito bem. Só que na Vorax, acontece a mesma coisa. Tem uma FNB que joga, a lane dele é muito agressiva. O Crash Elk é muito forte. A bot lane ali do Matsukaze, que não importa a bot lane que o Matsukaze esteja, é sempre muito sólida. Eles não conseguem abrir aquela vantagem de early game. E daí chega no mid-game, na transição ali pro mid-game, em objetivo, setar a visão e etc. A Vorax é um time muito superior. Aí acontece de eles nunca ganharem. Tem um caso aí também parecido, Carioca, não sei se você acha. O matchup de vocês contra a Vorax. Que eles estão há um tempo tentando ganhar de vocês. Cara, eu não sei. Eu acho que a gente e a Vorax são um time bastante equiparados. Acho que a gente tem o mesmo nível. Mas, felizmente, a gente está tendo bons resultados contra eles. Mas eu não acho que tenha um motivo muito claro. A gente é muito melhor em alguma coisa que eles. Só dá bom contra eles, não sei. Espero que eu continue dando bom até o final do campeonato. E pra você, Dinka, você acha que tem alguma questão de estilo de jogo? Essa questão exclusiva de estilo de jogo? Ou chega a partir de um momento que se torna psicológica essa parada mesmo de ser nimesis de algum outro time? Olha, eu acho que tem um pouco de estilo de jogo. Mas no caso de, por exemplo, Vorax e Red, eu acho que é muito do que vocês falaram. A Red não consegue criar vantagem individualmente contra a Vorax. E a Vorax simplesmente é um time muito melhor. Eu sinto que eles têm conceitos e estratégias. E eles estão tudo muito mais na mesma página do que a Red em si. A Red é um time um pouco mais caótico, vamos dizer. Eles gostam de jogar um jogo mais louco e mecânico. E quando eles conseguem encaixar, eles vão muito bem. Mas a Vorax não abre muito espaço pra isso. Então eu acho que é por isso que eles têm tanta dificuldade. Mas eu acho que está num momento já onde o psicológico deve estar pegando um pouco. Porque os caras sempre perderam os caras e os times são os mesmos. Então acontece, eu tenho certeza que quando eles entram contra os caras, algum pezinho atrás, todos ali já têm alguma coisinha.